O CD, como é que a tecnologia tem ajudado e essa é uma iniciativa nossa de cada vez mais, não vou dizer que está resolvida a parte de aquisição de clientes, de navegação, etc, porque isso nunca está. Você está sempre buscando recomendação, personalização, como é que você melhora isso, isso dá um baita de um resultado também, então a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Mas o pós-venda, isso a gente deixou por muito tempo, preocupado muito com front-end e esqueceu do back-end. E é ali que está a verdadeira experiência do usuário, está no pós-compra. A cadeia de experiência do Customer Experience está do end-to-end, não está só na compra dele. Você tem um site bacana, navega bastante, é fácil de achar o produto, fácil de comprar, tem preço bom, tem um sortimento legal, mas a sua entrega é um desastre, a sua distribuição é um desastre, então a cadeia do pós-compra é uma experiência ruim. E esse consumidor dificilmente vai voltar a comprar com você. Se ele tem uma experiência boa do pós-compra, certamente ele vai voltar com você. E ele é muito mais barato do que um novo cliente. Você trabalhar em cima da sua base, a frequência, recomendar coisas novas é muito mais barato. E a gente faz muito mal isso. Então, com alguns produtos, que eu listei alguns aqui que podem ajudar, pode parecer muito sofisticado, mas hoje a tecnologia está bem mais barata do que a gente imagina. RFID é quando você vai fazer o controle de inventário. Se você olha, quem está acostumado ou já foi para um centro de distribuição, você tem lá as suas prateleiras, onde é que você coloca as suas mercadorias, os pallets lá, etc. Muita gente faz isso manual, até hoje. Inclusive a gente faz também. E tem muito erro desse inventário. O erro que não só tem um erro que é um problema sério para você, que você não sabe o que você está vendendo, se você tem ou não tem, você está errando o seu inventário. Como consumidor, se ele compra duas no pedido dele, ele colocou duas mercadorias, colocou um iPhone e uma geladeira. O cara acha geladeira e não acha iPhone. E como o pique é tão intenso, e o cara, o packing dele, ele esquece de pegar. Ele pega o iPhone, a geladeira, mas ele não conseguiu pegar porque ele não encontrou o iPhone naquela via e passou. Aquilo vai gerar um problema. O consumidor não vai receber, vai reclamar, e já começa todo o pesadelo que a gente conhece quando a gente não consegue atender bem o cliente. Gera jurídico e tudo mais. Com o RFID, é um dos exemplos, isso é uma discussão também, é polêmico por conta do RFID, da solução. Mas, para quem não conhece, o que é isso? Pode ser uma etiqueta, pode ser um hardware que você coloca dentro das suas caixas, dentro dos seus produtos, e automaticamente você vai passando entre as fileiras, onde estão as mercadorias, e vai identificando tudo o que está ali dentro. E você consegue fazer uma gestão muito mais acurada. Tem bastante dinheiro envolvido nisso aí. O WMS é fundamental para a gestão do armazém. Você ter um WMS inteligente e voltado, porque realmente precisa, é muito importante. Ele tem que ser rápido, ele tem que estar atendendo, ele tem que entender a necessidade do cara que está operando. E eu que sou de tecnologia, muito engenheiro faz para ele mesmo as coisas, ele não faz para o cliente. Então, quando você tem o nosso time de tecnologia, ele trabalha dentro do CD, para ele entender a necessidade do cara que está lá operando o negócio. Ele vai dizer, puta, sei, sei como é que eu faço para arrumar isso aqui. Então, você tem o WMS muito mais sofisticado. E os WMS de mercado, hoje seja de médio, pequeno ou gigantesco, é uma porcaria. Ele não acompanha o que você precisa de verdade. É muito ruim. Então, vocês têm que pressionar, têm que buscar soluções, os caras têm que estar próximos de vocês para fazer um WMS que atenda a sua necessidade. O packing, mesma coisa, deixa eu dar uma acelerada aqui, mas o packing é, você não vai mandar um iPhone, que é muito comum também, dentro de uma caixa de geladeira. Além de você incomodar o cliente, uma caixa de geladeira, eu estou exagerando aqui na tinta, mas a gente manda em caixas grandes, desproporcional. Você vai pagar mais frete, que é o peso cubado, então você vai incomodar o cliente, que vai abrir uma caixa, vai ter uma bonequinha, igual aquelas bonequinhas russas, vai abrir, tem um negocinho desse tamanzinho, então isso incomoda, então é um desperdício de grana, muito desperdício de dinheiro. A automação, aqui eu já estou falando já para centros maiores, distribuições, não faz sentido quando você tem um centro de produção pequeno, uma coisa mais caseira ou menor, enfim, só paga a conta se você tem volume, se você não tem volume, não faz sentido você ter uma automação. Agora, se você tem volume de leves, claro que você não vai botar uma geladeira em uma esteira, mas tem um ganho aí, muito grande de produtividade. Você pode cancelar turno, você pode fazer turno de madrugada, luz apagada, enfim, tem um montão de coisas legais aí. E agendamento do fornecedor pode parecer um exagero, mas você tem um monte de problema no inbound, no recebimento da mercadoria. Se você não controla isso automaticamente, você faz isso em uma planilha Excel, você tem devolução, isso acontece no dia a dia, você devolver dinheiro para a indústria, você devolver a mercadoria para a indústria, é um baita problema para o cara. Então, todo mundo perde. Se você tem um agendamento automatizado... A CIDADE NO BRASIL Obrigado.